Me Sinto Perdido Vem me renova Vem me transforma Em um novo ser Misericórdia Vem me perdoa Por tantos pecados Quero ser curado E clamo a Jesus Misericórdia Quero renegar As coisas do mundo Que me afastavam Da Tua graça Misericórdia Misericórdia Sim, Jesus Misericórdia Misericórdia Vem me conduz Misericórdia Misericórdia Já posso sentir Aleluia Tuas mãos me amparam Tu és meu Deus Tu és piedoso Misericórdia 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 E me conduz Tu és piedoso Jesus Te adoro Amém Amém